A ata está em votação, que em concorrente, que em concorrente, que em concorrente, que em concorrente, permanece sentada. A novada na unidade. Pequenos pedidos. Solicito pelo secretário Luiz Teixeira, nos termos de 1ª e 3ª do Ministério, a lei de todas as proposições de meta das vezes protocoladas contra a quebra municipal, as quais serão seguintes. O Físico do Saia, no número 108, para o Ministro. É o... O Distrito, Sr. Presidente, Baixão Lopes, Presidente da Comissão do Paulo. Entrega de CDs. O momento, cordialmente, caminhar a apresentação de pontos documentais digitalizados, relativo ao meio, ao futuro e ao longo da estatutaria, como dispõe o artigo 112 da lei, a orgânica do ensino. E seus parâmetros, sem mais para o momento, aproveito e consegui para renovar a própria proteção, elevar a estima e a prece. O Físico do Saia. Órgão do Dia. Leitura do projeto de lei número 095, vai no objetivo do delegativo da fila da vereadora Ciberta Vara, que dispõe sobre a denominação da quadra coletivoativa e da outra providência. Dispõe sobre a denominação da quadra coletivoativa e da outra providência. Dispõe sobre a denominação de Valdemir da Marcene de Oliveira, a quadra coletivoativa do Distrito Pérez. Eu só queria ficar aqui para quem fez a redação, para colocar a localização aqui, a rua. Ela é localizada, viu? Para não haver algum questionamento. E a mulher da vereadora Ciberta Vara, que ela entregou a devida biografia de Valdemir da Marcene de Oliveira, nascida em 21 de 1850, nascida e criada aqui de Pérez do Filho, que é dito do Filho da Silva e do Zé da Marcene de Oliveira. Valdemir da Marcene de Oliveira há 47 anos, pai de 7 filhos, Maria Carolina, Carolina, a mãe do Cristiano, entre outros. Deixou 10 netos e 2 bis netos. Netos e bis netos que eram apaixonados, sempre felizes, divertidos, tinham muitos amigos, tinham apaixonados, o qual era o torcedor do Enfusão da Mínia. Detesto amenito. Solitido para ser a Comissão de Justiça e da Ação, elator, elator, o leitor, o leitor, o leitor, o leitor. Eu sou favorável, presidente, e sempre também incluído aqui o endereço. A organização, o leitor. Presidente, o leitor, eu confio. Favorável, membro, o leitor, o leitor, o leitor. O leitor, 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 o leitor. O leitor tem apreciação. O projeto de explotação, quem for com os manifestos de fogo para a parede, você está aprovado por anidado. Detivo da indicação, em novo, 0171, barro do leitor, de atriz do vereador, Dizinho Correia, que só ensina o consultor de estacionamento em frente, colégio estadual. Alargamento da rua, no trecho da ponte do ISS, de ofício, ainda para retirar a poste, na rua General do São Paulo, e no Leão Peixoto, e no Tão Juntos de Vé. O vereador Luiz Correia, indica após ouvir o governo plenário, envio um expediente à Prefeitura Municipal e ao Secretário de Infraestrutura, que abaixo se descreve a condição de um estacionamento em frente ao colégio estadual, na Avenida Tão Rodrigo Zé, na área de equado, onde os carros de ação estacionados por pavimentação à sua hora, com um material mais apropriado para estacionamento com a devida sinalização. Alargamento da rua do trecho da ponte do INSS até a rua Manel Peixoto, que envia ao Pisaíno, para que sejam retirados aqueles corpos das esquinas da rua General do São Paulo, e o Manel Peixoto, com a razão de espaço, suprositado, e é o que eu já estou sentacionalmente, porque é em condições precárias detravençadas. Há anos, se eu falar em alargamento daquela crise, que melhoraria o fluxo, tudo isso. É tudo e notório que aqueles corpos atrapalham o trabalho certíssimo e pela importância do ação quanto ao apoio dos nossos colegas. Vereador, eu escolhi a proponente. A indicação está de instrução. A indicação está de instrução. A indicação está de instrução, presidente. Uma palavra para o Luizinho Correto. Nobre presidente, Paixão Mano, colega de vereadores, esta indicação é notória que é a necessidade de ir entre um dos maiores colegas do nosso município, colégio estadual, mais secretário de seguir nas comunidades, e ali já até existe a chance também mais precária, forças precárias, forçamento muito mal feito. E aí tem assim uma paixada do leio que trabalha muito. Até mesmo a organização desorganizada, não tem nenhuma sinalização. Então, isso vai necessário forçamento bonitinho. Assim, daqui ao lado uma paixinha unida, aí a gente tem aqui ao lado um forçamento muito até mesmo e aquela paixa unida ponte de necessidade até aqui, pelo menos aqui a água na pichura, se vai necessário um lavamento. Você vai ter que ver que a água vem tudo para lado, quando a gente chega nas variações da casa do saudoso ou do Itapeu, ela estreita um pouquinho. Aí vem, inclusive, da costa americana, daí o princípio vem a possibilidade de alargar para a parte, fazer uma alimentação melhor. E aí eles postos, colega, os postos tem que dar 50 de pesa e também o lado os cento de faixinhas. A gente vê, muitas vezes o caminhão chega para entrar um dos da feira, é uma luta. É difícil porque eu posto também. Então, o município passa também um treinamento que não está indo para estudar esportes, esportes local, colocar uma parte adequada. E com certeza irá lá no nosso final. Então, facilitação, que essas as conetas e o apoio desse camadreiro. Obrigado. Obrigado. A indicação está em apreciação. A indicação está em votação que for conto do manifesto e for favor é necessário. Aprovaram a bonitária.